Boa tarde galera, mais um dia de luta, mais um dia realizado galera, aquele milho que eu postei em outros vídeos, agora já colhendo, quase 5 da tarde aqui, final do dia, mais uma luta, uma luta com agradecimento por estar quebrando esse milho aqui e compartilhando com vocês, aqui ó, benção de Deus, quiabo aqui ó, quiabo, ouve, é isso aí galera, entendeu? Quem acredita em Vênus, tem dias melhores, inscreva-se no meu canal Rinaldo Santos, compartilhe com seus amigos, assista o vídeo, deixa o like, ativa o sininho para ser notificado por outros vídeos.